Quando o Nosso Senhor chegou, tinha lá duas barcas paradas, na margem do lago. Jesus subiu nessas barcas, mandou que a barca onde Ele subiu fosse afastada um pouco da margem e dali Ele começou a ensinar as multidões, de dentro da barca. Logo depois, Jesus fez um pedido a São Pedro. Pediu, avança para águas mais profundas e pediu que fossem lançadas as redes de pesca. Quando nós ouvimos isso, tentamos aplicar na nossa vida, geralmente nós imaginamos alguma coisa de muito novo. Avança para águas mais profundas. Quer dizer, aquele lugar onde você ainda nunca foi. Você está na água rasa, vai para a água profunda, como se fosse uma novidade. Essa é a interpretação inicial que nós fazemos. O sentimento ou a imaginação, ao ler essa passagem, é sempre essa. Mas se nós formos prestar bem atenção na resposta de São Pedro. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Ora, onde é que eles trabalharam a noite inteira, se não nas águas profundas? E eles estavam nas águas profundas. Quando Jesus encontrou eles, estavam nas águas rasas, mas tinham acabado de chegar das águas profundas. Então, quando o nosso Senhor manda ir para as águas profundas, não está mandando ir para um lugar novo. Está mandando voltar lá, no lugar onde eles já estavam a noite inteira. É interessante pensar assim, não é? Quando, na minha vida, Jesus disser, avança para águas mais profundas, não necessariamente Ele quer me indicar um caminho novo. Talvez, Ele quer que eu volte a um lugar antigo, onde Ele agora me espera. Onde Ele quer transformar a minha história, renovar a minha existência. Como fez com São Pedro. São Pedro voltou para revisitar um lugar que ele já conhecia bem. As águas profundas. Mas quando voltou de lá de novo, já não era o mesmo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Quando São Gaspar precisou de um grande milagre de Deus. Quando a igreja precisou de um grande socorro de Deus. Porque São Gaspar recebeu uma missão dada pelo Papa. E para cumprir essa missão, ele recorreu ao preciosíssimo sangue de Jesus. São Gaspar não foi procurar uma novidade. Porque nós ouvimos na introdução da missa aqui. Que ele desde criança cultivava já esse amor ao preciosíssimo sangue de Jesus. Então quando a igreja solicitou dele uma solução para um problema. Ele foi buscar lá onde ele já conhecia. Foi buscar nas coisas antigas da vida dele. Ele foi revisitar a sua história. E às vezes ele agora, naquele momento, encontrou mais peixes ou mais frutos do que já tinha encontrado sempre. Mas a história ou a devoção era a mesma. Não era uma novidade. Nosso Senhor pediu a São Pedro, avança para águas mais profundas. Só que a barca que São Pedro usou para voltar lá, nas águas profundas, era uma barca diferente. Por que que era diferente? Porque ela tinha recebido a presença viva de Jesus. Na noite anterior, São Pedro esteve no mar. Na água profunda. Naquela mesma barca. Só que Jesus ainda não tinha entrado. Quando ele voltou para o alto mar, ele voltou numa embarcação bem diferente. Porque naquela embarcação, Jesus já tinha sentado. Jesus já tinha falado. Jesus já tinha ensinado. A doutrina de Jesus já tinha sido proclamada. E no lugar onde Jesus vai, tudo fica diferente. No lugar onde Jesus fala, onde Jesus ensina. No lugar onde Jesus é mestre, certamente é um lugar de muita fecundidade. Muitos frutos. Muitas graças e muitas bênçãos. Então veja que imagem que nós podemos formar agora. São Pedro usa sua mesma embarcação. Mas que já foi visitada por Jesus. Entra naquela embarcação e volta para um lugar que ele já conhecia bem. Para levar Jesus lá nesse lugar. Assim também conosco. Nosso Senhor, em algum momento, entra na nossa barca. Em algum momento, nosso Senhor começa a ensinar. Na nossa vida e nós queremos aprender. Como São Pedro. Em atenção a tua palavra, vou lançar as redes. Me importa aquilo que tu dizes. Em algum instante da nossa vida, nós despertamos. Começamos a prestar mais atenção na palavra de Deus. E na doutrina da igreja. Na santa doutrina que Jesus ensina. E quando nós, então, atentos à palavra de Deus, voltamos lá na nossa história, entramos no nosso barquinho para ir nas águas profundas e repassamos toda a nossa vida, então tudo ganha um significado novo. E as feridas que eram antigas, nunca cicatrizadas, de repente podem sarar. E aquilo que nunca deu certo até hoje, de uma hora para outra, pode dar muito certo. Porque teve uma diferença. A diferença era que foi feito em atenção a palavra de Jesus. Tem a marca de Jesus. Tem a marca da obediência. Tudo que um cristão faz tem que ser feito debaixo de obediência. Obediência a Deus. Na primeira leitura, o apóstolo São Paulo fala de obediência também. Ele fazendo sua defesa perante um rei mundano, o rei Agripa, ele diz bem assim, eu não fui desobediente à visão celeste. Ou seja, minha palavra merece fé porque eu fui obediente. Aquilo que Deus me mandou falar, eu fiz. Anunciei abertamente. Anunciei para quê? Para que se arrependessem e se convertessem a Deus. Praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. E aqui nós encontramos o que, na vida espiritual, significam aqueles peixes que São Pedro pescou. O que são os frutos de uma alma que vai para águas mais profundas em atenção à palavra de Deus? Que frutos ela deve esperar? Deve esperar obras de arrependimento. Obras que demonstrem o arrependimento. Por isso que os santos, logo que eles tiveram sua conversão, não São Gaspar, porque desde pequenininho, pois já teve uma vida de santidade, mas tantos outros santos nossos, que não foram sempre santos, em algum momento houve um encontro com Deus que modificou a existência deles. Por isso que eles não se cansavam de fazer penitência, praticar o jejum, pedir a Deus o dom de chorar pelos pecados passados. E mesmo aqueles que já foram santos desde pequenininhos, como São Gaspar, também tinham obras de arrependimento. Se não podiam se arrepender dos seus próprios pecados, porque eram pecados diminutos, mas podiam chorar por causa dos meus pecados. Os santos choravam, quando não era pelo pecado deles, pelo pecado dos outros, de lamentar. Então sempre havia na vida dos santos obras de arrependimento, lágrimas de arrependimento, dor causada por ver Jesus sendo massacrado, abandonado, ignorado pelos céus. Então esse é um sinal infalível de uma pessoa que foi para águas mais profundas amando de Jesus. É quando nascem no coração, nascem no coração, as obras de arrependimento. As obras de arrependimento. Assim como aquela rede estava cheia de peixes, nós devemos pedir a Deus que enche o nosso coração de contrição. dá-me, Senhor, a graça de chorar pelos meus pecados passados e presentes. Dá-me a graça, Senhor, de chorar ao ver uma pessoa que te abandona, que vira as costas para ti. Dá-me, Senhor, a graça de chorar quando eu vejo o meu país, muitas vezes, afastado de ti, um país chamado Terra de Santa Cruz, caminhando, às vezes, para longe de ti. Dá-me, Senhor, a graça de chorar por isso. Porque são essas lágrimas, essas dores, essas obras de arrependimento que demonstram uma vida em progresso espiritual. Sinal de progresso espiritual é o arrependimento. É o sinal número um. Peçamos a Deus, então, nessa noite, que aumente a nossa dor pelos nossos próprios pecados e pelos pecados cometidos pelo mundo inteiro, especialmente pelos nossos amigos, os brasileiros. E que o Senhor possa reinar nessa pátria, reinar em cada coração, reinar em cada família. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo.